E aí, pessoal, aqui quem fala é o Wokie666 e estamos aqui para mais um vídeo aqui de da nossa sobrevivência aqui habitual do primeiro mundo aqui. E estamos aqui com a Jesquinha, então, presente o convidado. Olá, pessoal, aqui fala a Jesquinha Gamer. Estamos no mapa de gelo e meu dente doendo pra caramba. Bom, eu estou no mapa do gelo. Do gelo eu estou em Pier, que é o primeiro mapa do Unturned. Você está no mapa normal? Sim, é o mapa normal. Por que você não quer no gelo? Porque eu... Está com medo? Não, na verdade eu joguei bastante o mapa do gelo até construir a casa lá. Mas eu estou aqui no mapa Pier, que é o primeiro mapa que, através de relatos em vídeo, eu descobri onde se iniciou o apocalipse zumbi de Unturned. E onde provavelmente tem uma das armas mais poderosas do jogo, além de eu enfrentar o meu pior inimigo, que é o Mega Zombie. E sim, eu estou indo para lá agora. Ah, vai, né? E eu acho que eu já estraguei o meu veículo, vou ter que ir a pé. Eu estou no mapa de gelo, que está muito gostoso. Está friozinho aqui. Como que coloca a munição? Como que coloca a munição? Você tem que pegar o pente da arma e a munição e você vai lá e crafta lá no sistema de munição. Mas como que coloca a munição na arma? É, apertando o R. Uau, estou meio que fodido. Vamos lá, apertando o R. Assim que eu coloco, tem que apertar R, sei lá, F. Ah, fodas. Não, não vai embora, por gentileza, não. Tem certeza que a munição é certa para a arma certa? Sim. Ah, é que dá de troço, esse bagulho. Ah, vem aqui no machado, vem. Porra. Vai, morra de graça. Esse negócio está me dando um susto. Está da hora. Ó, carros quebrados aqui. A ponte. A ponte caiu. Ah, a ponte. Deixa eu ver aqui se estou indo certo. É exatamente isso. Eu acho que essa daqui é a casa perto da casa da Jéssica, que ela mencionou. Beleza. Essa daqui é um acampamento. Mas, ó, mas em que posição você está? Eu estou na posição perto da... Perto da ponte. Na ponte que não é quebrada? É a ponte de madeira. Ah, tá. Então, vai ter um acampamento. Eu já estou no acampamento. Quando você atravessa a ponte, você anda pelo riozinho aí, sei lá, você chega na minha casa. Porque não estamos no mesmo servidor, então... É, a sua casa não existe aqui. Que bonito, né? Também você não ia saber de lá, também não ia deixar. Não. Porque não pode saber. Maldade. Maldade é alheia? Não, meu filho. Eu sou uma pessoa boa. Tá, não tem nada aqui que a gente vai querer agora, porque... A gente tem que se focar na missão. Focando na missão? Ai, mano, olha isso aqui. Que lindo. Vem aqui, arminha gostosa. Que arma linda. Eu te amo, arma. Vem comigo. Vem comigo. Vem com a mamãe. Tá. Ali é a torre. Bom, esse lugar aqui, em específico, ele é uma base militar. Só que ela não é uma base militar comum. Ela tem uma base subterrânea. E é onde aconteceu o experimento de Peer, que ocasionou o apocalipse zumbi de Antônio. É onde? Exatamente aqui. Exatamente aqui. Tem certeza? Sim. Como você tem tanta certeza assim? O quê? Como você tem tanta certeza assim? Porque eu vi o vídeo e tava... E eu vi o que tava lá no... Nos relatos. Eu vi o container onde estavam corpos dos zumbis modificados. E onde tava quebrado em... Insinuando que... O que tava lá fugiu. Qualquer coisa que tava lá escapou. Aqui também é um lugar fácil pra você encontrar tralha militar. Como vocês estão vendo aqui, ó. Tem muita tralha militar. Aqui nesses carros destruídos. Provavelmente um mega zumbi que destruiu esses carros. Opa, granada. Eu realmente tava necessitando disso. Meu, eu achei mais uma bala daquela malar que você falou. Olha ali, ó. Os cientistas. Tô falando pra você que esse lugar que é... O lugar cabuloso aqui onde acontece a magia. É um headshot cabuloso aqui no zumbi. Você ia falar headshot, meu irmão. Faz isso não. Hã? Você ia falar headshot. É headshot. Oxi. Vem, gracinha. Vem comigo. Vem com a mãezinha. Deixa eu matar você. Deixa eu matar você. É tipo... Sim, só porque você é garota. Deixou de você me matar. Não, não fuja, porra. Foda-se. Eu já tô chegando na minha casa. Ó, lembra, ó. Scorpion 7. Isso daqui é a base da Scorpion 7. No... No primeiro mapa. Aqui tem uma quantidade de munição e medicamentos muito grande. Que indica aí que eles realmente estavam tentando fazer experimentos e isso acabava dando letalidade aí. Pra qualquer coisa que eles criavam aqui acabava morrendo. Então, eles acabavam criando muito medicamento aqui. Pra que eles não se contaminassem. Infelizmente, eu acho que eles falharam, né? Como vocês podem estar vendo aqui. Isso daqui é a munição que eu tô procurando a arma disso. A arma que tem esse tipo de munição é considerada uma das mais fortes do jogo. Se não é a mais forte do jogo. Ela realmente faz um estrago cabuloso. Não é, sério. Eu tô perdida no mapa de gelo. Cadê a minha cama? Oh, meu Deus. Bom, eu tenho que tomar cuidado. Aqui, ó. Eita, porra. Mata o bicho. Ai, caralho. É aqui, ó. Que aconteceu. Os eventos aqui de... Ali temos o nosso amiguinho ali. Transformado em zumbi. Esses corpos saíram daqui. O corpo desse zumbi tava aqui dentro. Na hora que aconteceu. E ele acabou escapando dessa cúpula. E provavelmente infectou as pessoas que estavam aqui. E realmente é uma das coisas mais... Mais cabulosos aqui que você pode encontrar aqui nesse mapa. Infelizmente, eu não achei a arma que eu queria. Que é a arma mais forte do jogo. É possível encontrar aqui alguma coisa? Não, aqui é só um computador desligado. Então, uma máquina de refrigerante. Ovo. Não sei porque tem ovo numa instalação militar. Granola bar. Barras de granola. Mais uma faca militar. Peguei uma... Uma... Granada de fumaça preta. Também pode ser útil aí. Deixa eu investigar aqui os containers. Que... Naturalmente, dentro dos containers deve haver alguma coisa. Já que essa daqui é uma área militar muito importante na história do jogo. Ele deve ter pelo menos alguma coisinha aqui pra mim, né? Não vim aqui só por remédio, senão terei ido na farmácia. Tá escuro, hein? Não, tá de dia. Eu vim de dia pra cá pra mim não me ferrar. Ai, porque eu perguntei de minha própria casa. Bom, deixa eu subir aqui. Pra mim aqui... Opa! Pelo menos temos o nosso prêmio de... Esse prêmio de mestre da pátria aqui. Secundário, né? Já que a gente não encontra uma arma mega ultra blaster. A gente se contenta com o nosso prêmio aqui de remuneração. E eu quero isso daqui. Que negócio é esse? Olha, uma mira. Legal. Eu quero isso. Realmente. Beleza. Conseguimos uma mira também pra... Pra nossa crossbow, provavelmente. Que a crossbow é realmente a arma que eu mais gosto aqui no jogo. Bom, não tem muita coisa aqui tão interessante. Opa! Munição militar. Vai ser útil agora que a gente tem essa arminha nova. Bom, temos coletes militares. Um pouco de roupa militar também. Vou pegar só pra deixar de reserva lá. Lá na casa. Não tem espaço. Meu, essa arma aqui é graúda, hein? Caraca! Ocupa cinco espaços por dois. Caralho! Provavelmente munição militar. Mas caramba, ela é grande. Caralho! Caralho! É, galera. Conseguimos uma arma que graúda pra gente. Vou dar alguns tiros com ela. Infelizmente não encontramos realmente a arma que eu queria. Que é a melhor arma do jogo. Ela é capaz de destruir um carro com um único tiro. Que pra mim é overpower o suficiente pra entrar aqui pra equipe. Uma arma que dá unirrit em carro. É ótimo. Eu não sei se dá o mesmo efeito nos zumbis. Seria uma boa. Tipo, matar o mega zumbi. Desculpa aí, galera. Sou eu. Eu tô ouvindo aí o seu som de zoeira. Deixa eu ver. Mas não tem muita coisa aqui nesse acampamento. O que mais me interessava tava dentro da base militar, só que eu não achei. Caraca, isso tá dando susto. Ok, eu juro que eu paro. Não consigo. Bom, pessoal. Eu vou tentar a estratégica que... Estratégica. A estratégia de sair do jogo e entrar de novo pra ver se spawna. E se não spawnar, eu volto mesmo assim. Vamos tentar a segunda tentativa aqui pra conseguir uma boa arma aqui no Unturned. Então, eu já volto. Bom, pessoal. Voltei. Eu acho que não foi uma sorte nossa aqui, mas... Quem está ali na frente é o nosso amigo gigante. Então... Deixa eu olhar bem pra aquela cara monofoca ali. Tá, eu posso te perguntar uma coisa? Pode. Você... É... Onde você está? É basicamente onde tem uma cerca? É perto da torre. Eu estou... Lá na base da... Scorpion 7. Desse mapa. E caramba, esse zumbi ele não morre na flechada. Tanto de flecha que eu já gastei nele. Eu não sei pra vocês, mas... Às vezes eu acho que ele não recebe dano direto. Mas... Ele está até recebendo dano, só que ele não está morrendo. Não sei se é alguma coisa de imunidade que ele tem, ou... Sei lá. Caxias mesmo, que o filho da puta se recusa a se deitar no sono profundo da morte. Meu diabo quer. Meu diabo quer essa porra. Está bem isso mesmo. Então, eu vou tentar fazer uma barricata aqui. Para me proteger caso ele se levante. Caralho, ele fez um barulho. Que meu me assustou. Meu, está me assustando com esse barulho aí. Sério, ele é muito assustador. Ele é gigantesco mesmo. Então, eu vou realmente montar essa barricada para me proteger. Então, eu vou espalhar aqui um pouco de espinho. Lembrando, para mim não tomar... Para mim não avançar nessa parte aqui direto. Para mim não morrer. Que essa parte aqui, eu vou usar para me defender dele. Mas ele vem atrás de mim. Lembrando que a Scorpion 7, ela está no novo mapa também do Unternity. Essa base da Scorpion 7, ela tem... Ela não é tão escondida que nem essa. Então, a gente já pode tomar um pouquinho de cuidado... Para enfrentar esse monstrão aqui. Porque lá no outro mapa... Ele, além de graúdo... Ele tem amigos... E lá, provavelmente, vai ser o lugar que mais vai dar trabalho para invadir. Esse bicho não morre. Eles poderiam inventar helicóptero nesse negócio. É, deveria ter, na verdade. Só que... O criador do jogo simplesmente se recusou... Fazer alguma coisa para me agradar. Ah, não se preocupa. Deixa eu ver. Desculpa, galera. Estou matando pessoas. Foi engraçado agora. Por causa que o... O zumbi que veio para mim... Ele caiu na... Armadilha aqui e morreu. Até nesse, os zumbis, eu vou. Ah. Tá ok. Eu preciso... Craftar aqui. Munição. Deixa eu matar aqueles zumbis só de zoos. Não é com essa daqui? Que droga. Aparentemente, eu não tenho munição para essa arma, galera. Essa munição militar realmente não funciona nesse... Nessa arma. Então... É. Bom, deve ter algum jeito de matar ele. Acho que assim eu vou ficar aqui o dia inteiro tacando essas armas e não vou conseguir matar ele. Então, eu vou tentar... Eu vou tentar uma atitude mais drástica um pouquinho. Que é atrair ele para a armadilha e esperar que ele morra. Oi. Zumbi como é ali, agora é? Eu me matei um zumbi e ele espalha o meu coração. Ai, como assim? Zumbi... Ele sabe o caminho de dentro da base. Uou, que foda. Ah, e ele não toma danos de flecha aqui. Tá me deixando puto. Acabou minhas flechas. Eu não consegui matar ele. Eu vou tentar que ele me enxergue. Não, ainda tem a última parte do plano. Que é... Eu tenho a granada. Posso tentar tocar uma granada nele. Será que é engraçado? Eu tenho a unição, só tenho que olhar. Ah, eu tenho a granada. Y. Deixa eu ver. T. Mas, galera, eu acho que não vai ser dessa vez. Não vamos conseguir matar o mega zombie. Mas, bom, vou tentar pelo menos ter essa tentativa de fazer ele... Bom, vou tentar fazer ele desespawnar e... Aí eu volto... Quando ele não estiver aqui. Bom, pessoal, voltei. Aparentemente, deu certo. Mega zombie não está aqui. Mas, está uma porrada de zumbi militar. Zumbi militar não é problema. O que é problema mesmo é o mega zombie. Também que eu trouxe aqui bastante comida aqui, lanchinho da gente. Eu sabia que ia ter treta desse tipo. Então, não é só namorar o mesmo. Opa, temos uma arma melhorzinha ali. E eu acho que essa daqui vai dar para a gente fazer o que a gente queria. Olha o tanto de flecha que a gente perdeu, galera. A gente perdeu muita flecha. Então, é nosso. Uma play strike. Beleza. Aqui também é uma play strike. Então, que bom. A gente pegou uma missão de uma play strike. Uma missão de bag. Beleza. Desculpa de novo. Foi eu aqui. Deixa eu ver. Tá ok. O mega zombie não spawnou. Então, ele não vai se importar se a gente invadir a base. Vai se cortar um set. E fazer a limpa. Só que ele só spawn ali na frente. Se ele tivesse aqui dentro, ele ia dar aquele mega rugido que ia fazer todo mundo se cagar de medo. Que é a parte que ele me deixa frustrado. Eu quero realmente a arma. Então, eu vou lá para baixo para ver se encontro ela. Olha, galera. Não tem arma, simplesmente. Mas, ela é encontrada aqui. Então, eu vou rapar aqui as vacinas. As vacinas é bom para caramba. Não é a mesma coisa de medkit, mas ela cura tanto vida quanto wield. Que é ótimo. Eu paro de me dar susto, mas... Eu vou separar de me dar susto com essa... Sua ser elétrica. Boquei. Bom, pelo menos tem a munição. Quando eu encontrar ela, eu já vou ter uma arma, uma das melhores armas do jogo. que é a intenção aqui. Se eu tivesse encontrado ela, ela vai matar o mega zombie fácil. Ela realmente consegue matar o mega zombie. Eu acho que ela foi criada justamente para isso. Para matar o mega zombie. Infelizmente, eu perdi uma flecha para caramba. Mas não se preocupem, que... E depois eu crafto mais flechas. Flechas não é problema, nesse aspecto. O que me deixou chateado mesmo, eu não ter que seguir matar o mega zombie. E ele ter acabado com minhas flechas, eu não consegui matar ele. E não encontrei a arma que eu queria. Eu vou deixar essa arma aí para trás, já que... Eu não sei fazer a munição dela. Como não é munição militar, não está me interessando por agora. Eu vou colocar uma play strike aqui. Por causa que ela é boa. Nossa. Ela está com... Ela está com uma mira diferente. Ela está modificada. Às vezes ela vem assim. Mas ok. Ela está com pouca munição até. Ele é alto. Ela usa... Militar Bullets. Que é as que eu tenho. Estão podendo ver que eu estou correndo um pouco mais. Por causa que eu... Aumentei a skill de... De correr. Então... Ó. Agora eu consigo atirar um pouco melhor também. Por causa que eu upei um pouco... Skill de tiro. Antes de vir para cá. Para o recoil. Não me atrapalhar tanto. Dá para matar até sem mira. Que é... Que é uma vantagem boa até. E bom. Como está anoitecendo. Eu não quero me ferrar. Pegar um carro aqui aleatório. E vamos para casa. E aí eu mostro também algumas outras coisas aqui que eu fiz. Nós temos ali o carro que a gente veio. Já está já... Entardecendo. Já vai anoitecer. Que sabe. Eu vou pegar essa estrada direto aqui. Eu não vou... Parar em nada. E... Caramba. Tá. Eu preciso aumentar urgentemente. É... Driven. Deixa eu ver aqui o mapa. Eu só ir reto e a gente vira ali na esquina que vai dar direto acesso para outra cidade. E é só subir pelo mato que a gente chega na nossa casa. Hum... Pelo mato. É... Pelo mato. Ok. Já estamos chegando. Na moral, eu gostei muito do novo mapa. Só que eu achei que... Que ele é um pouco difícil demais para... Para a galera. Porque... O sistema dele de navegação... Aquele item navegação... Eu não consegui encontrar ele. Que ele é um item um tanto complicado de encontrar. Eu preciso recuperar o meu carro. É... Não vou desistir ainda daquele carro. Provavelmente os zumbis vão destruir ele. Se ele já não destruiu. E eu preciso... Nossa, eu não craftei nada. Ok. Hum... Vamos agora... Fazer mais graveta um pouco. E vamos fazer caixotes de madeira. Aqui, ó. Maplekrat. O nome do item é Maplekrat. E pronto. Eu fiz um baú. Ele está aqui em algum lugar. Aqui, aqui ele está transparente. Por causa que o meu PC está meio lagado. E às vezes ele faz essas trollagens comigo. Então... Dá até para você colocar um caixote em cima do outro. Ocupando menos espaço. Ou você pode colocar aqui do lado. Também. E aí você pode colocar os itens que você quer. No momento eu vou colocar as munições aqui dessa arma nova. Que essa arma por enquanto a gente não tem. Mas essa munição aqui não é tão fácil de encontrar ela. Que é a melhor arma do jogo. Munição também não deveria ser tão fácil de encontrar. Se eu não ia, tipo, tropeçar numa pedra e achar uma caixa cheia de munição disso daqui. É realmente uma arma difícil. Tem que ser uma munição também um pouco complicada. Então... É isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like. Dá um favorito. Se inscreve no canal, quem já não for inscrito. Compartilha nas redes sociais. Passa no canal da Jessiquinha, que é o canal 2. E... E quer se despedir, minha linda? Tchau, galera. Talvez domingo não terá vídeo. Porque estou com o D.C. do Siso. E está nascendo e está doendo pra caramba. Então vai ter dias que não vai ter vídeo. Mas daqui a pouco estou de volta. Com novas novidades. Então tá. Então é isso. Quem gostou, já sabe. Deixa aí sua força. Compartilha aí com os amigos. Para ajudar na divulgação. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. É... Quem quiser dar dicas de como matar um mega-zombie. É... Sei lá. Fazer uma armadilha ou... Ou... Coisas para matar ele. Ou até mesmo... É... Onde conseguir uma arma que seja mais eficiente contra ele. Que eu não precise me arriscar tanto. Ou... Até mesmo onde encontrar uma bazuca. Para lutar contra ele. Por causa que eu tenho uma munição de bazuca já. Então... É isso. Olha quem falou. Olha quem vazou. E... Fui. So...